A base monetária restrita em moeda nacional, instrumento operacional de política monetária do BNA, aumentou 21% em junho, face ao período homólogo de 2019, e situou-se nos 1,7 bilhões de quanzas. O valor transacionado sexta-feira na Abodiva foi de 2,5 milhões de quanzas, um aumento em cerca de 2,3 mil milhões de quanzas face à sessão anterior. Do valor cerca de 93,02% resultaram de negócios de obrigações indexadas à taxa de câmbio, cerca de 5,91% derivaram de negócios de obrigações do Tesouro não reajustáveis e os restantes 1,07% corresponderam a obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro. O Governo angolano pediu um aumento de cerca de 740 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado. O acréscimo é justificado com o facto de o choque externo provocado pelo novo coronavírus, com a queda do petróleo, terem provocado uma queda substancial na receita do país, forçando o país a obter financiamentos adicionais face ao inicialmente projetado. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 556,760 para o dólar e nos 645,842 para o euro. As cotações do petróleo negociaram em alta nos principais mercados internacionais, apesar do renovar detenções entre os Estados Unidos da América e a China. O Brent aumentou o 0,07% para 43,34 dólares. A empresa financeira norte-americana, Citigroup, a maior empresa do ramo de serviços financeiros do mundo, de acordo com a revista Forbes, informou que o petróleo e outros combustíveis fósseis ainda terão procura durante pelo menos três décadas, apesar de muitos países usarem os pacotes de recuperação pós-Covid-19 para acelerarem a descarbonização da economia global. Os lucros das principais empresas industriais da China caíram 12,8% no primeiro semestre deste ano, reflexo do impacto da Covid-19, informou nesta segunda-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas Chinês. Os preços dos produtos registraram variações. O feijão registrou uma descida de 4,53%, encerrando a negociar nos 48,69 dólares, enquanto que o trigo apresentou uma subida de 1,89% para se fixar nos 539,50 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam em queda na sexta-feira. O Dow Jones cedeu 0,69% para 26.469,89 pontos e o Standard & Poor's 500 trocou 0,62% para 3.215,63 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,94% para 10.363,18 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto